Acompanhar o material ao vivo? Boa noite, boa noite! Sejam todos bem-vindos, eu sou a Andressa e ajudo as mamães a emagrecerem. Mais um bate-papo aí de todos os domingos. Vou iniciar aqui com o nosso tema de hoje. Tema de hoje. A rotina que atrapalha o emagrecimento das mães. Oi, Andressa! Como assim? Sim, existe uma rotina aí que pode estar atrapalhando o teu emagrecimento. Existe a rotina que te ajuda, mas também existe essa rotina que pode te afastar e te atrapalhar do emagrecimento. Então vamos saber o que está acontecendo, como é que faz aí para melhorar, para arrumar essa rotina. Vamos ver se tu te encaixa nela. Primeiro, saber como é que está a tua rotina. Eu sempre falo que quando tu anota, quando tu visualiza, muitas vezes, boa noite, Bruninha, mamãe do ano, lindona. Quando tu visualiza aí a tua rotina, que tu põe no papel mesmo, tu consegue detectar o que que tu está errando, aonde tu está falhando, então fica muito mais fácil quando tu identifica, quando tu vê exatamente como que está o teu dia a dia. Então eu sempre gosto de anotar e escrever, não só planejar, organizar, mas também ver pontos aonde está, talvez, atrapalhando, aonde pode estar acontecendo alguma falinha mesmo, e ali eu posso arrumar, ajustar e melhorar essa rotina. Então, será que essa tua rotina aí está te deixando mais próxima ou mais longe do teu emagrecimento? Muitas mães acham que estão fazendo tudo certo, porque não estão visualizando aí de fato como que está a rotina delas do dia a dia. Quando tu consegue, quando tu põe no papel que tu anota, que tu consegue visualizar, tu começa a ver pequenos furos, e daí tu começa a se dar conta de que aquilo está te atrapalhando. Então, quando tu começa a fazer isso, vai clareando as coisas, certo? Então assim, eu coloquei aqui, para quem quiser me acompanhar no YouTube, eu coloquei uns materiais para que te ajude também, de repente tu anotando, tu consiga visualizar isso que eu estou te dizendo, tá? Eu coloquei assim, tua rotina antes dos filhos e pós-filhos. Antes de ter os filhos, a gente sempre fala, né? Eu tenho todo o tempo disponível, muitas das vezes falo assim, eu não tenho tempo, mas depois que tem filhos, falo assim, nossa, como eu tinha tempo e não sabia. Às vezes não sabia nem se organizar. E daí tem aquelas frases, não tenho com quem me preocupar, né? Não tinha filhos antes. Depois que tu é mãe, que tu percebe isso melhor. Sou dona do meu próprio horário. Gente, isso é fato. Depois que a gente se torna mãe, a gente tem que planejar muito bem o nosso dia a dia. Porque a gente tem uma vida ali que depende de nós. Independente se tu é mãe recente, se tu é mãe há mais tempo, tu sabe que a responsabilidade é praticamente para o resto da vida, certo? Até os filhos estarem adultos, a gente acredita, porque minha mãe fala isso para mim, né? Nós ainda temos muita preocupação. Então, assim, não é mais como tu era antes. Eu sempre, vira e mexe, eu estou sempre falando isso para vocês, de uma frase de uma colega que me falou, que falou assim, esquece a vida que tu tinha antes, Andressa. Agora a tua vida é outra. Tu é outra pessoa. E realmente, gente, muda completamente a nossa vida depois da maternidade. Então, assim, tudo que tu vai fazer, tu pensa primeiro no teu filho. E antes disso, tu não tinha isso, tu não te preocupava com isso. Muitas coisas que hoje tu te preocupa, que tu vê assim, meu Deus, eu preciso, será que eu vou conseguir fazer agora? Porque tu pensa no teu filho, certo? Então, assim, no pós-maternidade, as frases mais comuns que acontecem, né? Eu tinha mais tempo, não faço mais porque hoje eu sou mãe, não tenho com quem deixar meus filhos, meu marido não me ajuda. Essas são frases bem clássicas que eu ouço muito de muitas mães e que muitas vezes aconteceu até comigo aí no início da minha experiência como mãe. Mas o que eu quero te mostrar aqui... Os dogs... Quem tem cachorro sabe como é que é, né? Não deu. Não deu nada, né? Mas vamos continuar. Então, assim, hoje eu vejo que tu planejar, tu organizar a tua rotina, a tua vida, fica muito mais fácil, né? Do que tu deixar assim, a Deus dará ou tipo, seja o que Deus quiser. Então, hoje eu, como mãe, sei muito bem o quão é importante tu deixar tudo muito esquematizado, tudo muito arrumado, porque isso faz uma grande diferença aí no teu dia a dia. Então, vamos lá, o próximo. Não tá trocando aqui, gente, ó. Eu quero mostrar bem certinho. Aí, eu dei uma trancada aqui. Quais as consequências quando tu sai da rotina? Eu quero te mostrar alguns pontos aqui de quando a gente sai da rotina... Ai, gente, tá dando uma bugada aqui, peraí. Quais são essas consequências quando tu sai fora da tua rotina, tá? Muitas vezes as mães colocam culpa nos filhos porque, né, saiu totalmente e não consegue mais fazer as coisas. Mas, muitas delas já não eram organizadas, já não planejavam a sua rotina. Com a chegada dos filhos, isso fica mais ainda prejudicado, mais ainda enrolado. Quando tu sai fora da tua rotina, que tu já tem aí uma... um esqueminha e, de repente, aconteceu alguma coisa, embanana tudo, certo? Acontece isso. É pra tudo na vida da gente, né? Quando tu te planeja pra alguma coisa e acontece algum percalço aí no meio do teu caminho, já te rola toda. Mas, pra isso não acontecer, o que é que tu tem que fazer? Quando tu planeja, tu coloca situações que podem vir a acontecer. Então, tu tem que trabalhar sempre com o plano B. Se eu não puder fazer isso, naquele momento, naquele horário... Ai, meu Deus. Deu. Quando tu tem que ter o plano B. Se tu não consegue, gente, mas o que que houve hoje? Elas tem uma rixa com o cão do lado. É um ciúme. Tá. Quando tu sai fora aí da tua rotina, tu tem que ter esse plano B, tá? Pra que tu não fique enrolado o resto do teu dia. Então, tu tem que aprender a te adaptar aí a essa nova rotina, quando tu te torna mãe. Porque antes de ser mãe, que nem eu falei ali antes, né? Tu tem mais tempo disponível. Tu não tem que te preocupar com nenhuma pessoinha, né? Então, assim, tá tudo ao teu favor. E quando tu te torna mãe, aí tu tem que te adaptar a essa nova rotina. Tu tem que te renovar. Tu tem que te organizar. A gente tem que planejar a rotina pra otimizar o máximo do nosso tempo. Eu tô sempre falando isso sobre tu te organizar, tu te preparar o teu dia um dia antes ou a tua semana antes. E isso, pra quem faz, pra quem põe em prática de verdade, sabe como dá diferença aí no teu dia a dia. Gente, quando eu ganhei a Aurora, a gente fica totalmente perdido. A gente... é tudo novo. Então, assim, eu não sabia como é que ia ser a minha rotina. Eu não sabia como é que ela era. Se ia ser mais choroninha, se ia ter cólica, se ia ser uma criança agitada. Se... e aos poucos eu fui me adaptando e fui me renovando. Eu tornei a minha rotina outra. Porque quando tu sai fora... Gente, eu tive uma dificuldade ali no início da gestação. Início, dificuldade pra treinar, dificuldade pra me alimentar melhor. Então, assim, quando eu vi que tava tudo tão enrolado, eu disse... Poxa, eu liguei o sinal de alerta e pensei assim... Andressa, tu precisa fazer alguma coisa pra isso melhorar. Pra não... tu não ficar mais enrolada. Pra não atrapalhar. Porque aquilo começou... eu comecei a ficar irritada. Porque coisas que eu tava planejando, que eu planejava na minha cabeça e achava que no outro dia ia acontecer exatamente como eu tava planejando, não dava certo. Aquilo me deixava estressada. Por quê? Porque eu não me organizava antes. Por exemplo, a comida. Tô sempre falando aqui que se tu organizar principalmente as tuas principais refeições, já vai te ajudar demais a sobrar um baita de um tempo aí no teu dia. Gente, eu tô sempre falando que eu organizo as minhas refeições no domingo. Se não, eu praticamente assim, de três em três dias eu organizo. Deixo prontinho assim, pelo menos pra deixar três dias pronto. Almoço e janta. Pra quem trabalha fora, mais ainda. Então, uma dica que eu posso dar aí pra melhorar a rotina da mãe que trabalha fora. Nós todas aí somos mulheres super independentes. Não somos só mães e donas de casa, mas também trabalhamos fora. Então, mais um motivo pra te organizar e aprender que tu tem que fazer isso. Então, quando tu trabalha fora, tu fica um período muito grande pra te não cair em tentação e correr o risco de comer coisas, né, lanches que não são tão saudáveis. Ou comer até mesmo almoçar fora. O que que tu faz? Tu organiza a tua marmita. Faz a tua marmita. Compre uma mochilinha térmica aí e leva os teus lanches. Isso, além de te trazer uma alimentação super saudável, tu vai te manter mais próximo aí do teu objetivo e não vai cair em tentação de comer qualquer besteira, Bruninha. Quando eu estava trabalhando fora, meu único refúgio, preparar as refeições pra semana. Facilita a vida? Com certeza, gente. Facilita demais. Eu vou dar um exemplo aqui de como era a minha rotina antes de ter a aurora e após a aurora. Então, assim, pra te não te sabotar e correr o risco de comer alguma coisa, porque a gente sabe que é muito complicado tu achar um lugar que realmente tem uma comida saudável, que seja, não tô dizendo uma comida super mega fitness, mas uma comida normal, uma comida de verdade, uma comida mais caseira. É cheio de conservante. A gente sai de lá, parece que tá inchado, assim, realmente. Porque eles põem conservantes que te dão essa sensação. E isso não vai fazer bem pra ti. Sem contar que tu vai ter uma baita de uma economia. Então, tá aí, ó, duas soluções, né? Numa, como diz o... Tem um ditado aí, né? Duas cajetadas no coelho só. Não sei como é que é a frase. Sou péssima nisso. Mas é uma forma de fazer com que tu te organize melhor. Então, se tu fizer isso, tu vai economizar e vai aí te ajudar a ter umas refeições mais saudáveis, né? Vamos lá pro próximo. Tá lento aqui, gente. Na internet, não sei o que que houve. Aí. Força de vontade tem limite. A gente sempre fala, tem que ter força de vontade, energia. Mas tem limite. Nós, mães, essa força de vontade chega um momento assim, ó. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo de mim. Hoje a minha energia, assim, ó. Tava lá no dedão do pé. E eu pensando, meu Deus do céu. Tô... Tô sem energia. Tô desanimada. Tô cansada. Tô com sono. Tirei uma soneca, né? Depois do almoço, fui. Almocei lá na minha sogra. Comi. Realmente comi coisas, né? Que não é do meu costume. E isso acaba também te deixando com mais preguiça. Cansada também de não dormir algumas noites tão bem. Então, hoje, eu tive que tirar uma soneca. Porque a minha energia estava muito baixa. Mas isso já me dá... Já me renova. Então, tu tem que perceber também os sinais que o teu corpo te dá quando essa tua energia tá baixa. O que eu quero te dizer com isso, tá? Sempre que tu tiver aí com a tua energia mais baixa ou que tu sabe que tu vai começar a inserir novos hábitos na tua vida, começar pelo que precisa de mais esforço até se tornar um hábito. Quando tu começa por coisas que tu não tá acostumada, dê preferência iniciar por elas. Porque daqui a pouco isso vai se tornar um hábito e vai ser automático. Como tu escovar os dentes, como dirigir, como fazer qualquer outra coisa que tu sabe que tu tá acostumado a fazer, que tu não pensa pra fazer aquilo. Tu vai no automático. Porque aquilo já é uma rotina. Então, quando tu tá começando aí... Eu, por exemplo... Quando eu comecei... Depois que eu tive a Aurora, eu comecei a treinar mais em casa. Agora eu sou treino em casa. Não tô treinando mais na academia. Só que até eu achar o horário que pra mim era melhor e que eu tinha mais energia. Gente, eu pelei assim no início. Então, assim, tinha dias que eu me planejava. Ah, eu vou treinar no final do dia. Eu vou treinar de tarde. Só que chegava naquele momento que eu tava tão exausta. Eu já tava tão cansada do meu dia a dia. Que eu acabava o quê? Burlando. Acabava falhando o meu treino. Sendo que o treino pra mim é uma prioridade muito importante. Por quê? Porque ele me deixa disposta. Ele me deixa com mais energia. Ele me dá um retorno muito bom. Só que eu tava muito cansada. E eu pensei, poxa, eu tenho que mudar. Eu vou ter que mudar o meu horário. Então, eu sabia que eu ia ter que exigir um esforço maior naquele momento. Então, pra que eu não falhasse, eu comecei a treinar de manhã. Que a minha energia já tá melhor. E assim eu já concluía a minha prioridade. Depois, eu sempre coloco assim, ó. Eu foco no que que é mais importante em fazer naquele momento. Eu tento fazer uma lista. Hoje, eu já tô acostumada com a minha rotina. Mas no início eu fazia, anotava um dia antes. O que que eu tinha de mais importante no outro dia pra fazer. Meu treino sempre veio em primeiro lugar. Porque eu sabia o que que ele ia me trazer depois. Gente, quando eu inicio o treino, muitas vezes eu tô assim, ó. Pensando, ai meu Deus, hoje eu tô cansada. Que eu vou desistir. Ai, chegava a dar até uma angústia, sabe. Só que eu sabia a sensação de bem-estar que ele ia me trazer depois. E eu pensava, não, Andressa. Te concentra, foca. E vai e joga toda a tua energia nesse momento agora. Porque tu sabe que depois tu vai ter um benefício. Então, sempre que tu for iniciar aí um novo hábito, começa por fazer esse hábito. Primeiro, até se tornar um hábito. Existem estudos aí que após, se tu conseguir persistir por 90 dias, ou tem outros que falam menos tempo, teu cérebro vai captar aquilo ali e ele vai, como é que se fala? Tipo, ele vai absorver aquilo ali como se que é algo que faz parte da tua vida. Que agora, tu vai fazer sempre. Porque tu não consegue mais viver sem aquilo ali. Entende? Então, hoje, mesmo que eu passe um dia sem treinar, meu cérebro já começa a me martelar. Andressa, tu não treinou. Amanhã tu precisa treinar. Porque já faz parte da minha rotina. Então, assim, se eu passo mais de um dia sem treinar, gente, é visível. A minha energia, aquela energia que não é boa, fica tão acumulada, eu fico até meio irritada. E eu penso assim, já sei o que que é. É só eu treinar que vai embora. Eu fico com o outro astral. Porque já faz parte da minha vida. É a mesma coisa eu ir todos os dias trabalhar, que eu sinto no final do mês que eu vou receber. E a mesma coisa eu treino. Eu vou treinar todos os dias. E eu sei que eu vou ter os benefícios. Eu vou receber esses benefícios. E tu entende? Então, assim, o que tu pode fazer que não faria... Outra pergunta que eu sempre me fazia, quando, no início aí, logo que eu ganhei a Aurora, eu me perguntava, assim, o que que eu posso fazer na hora da soneca dela? Ou quando, quem tem filho maior, quando o teu filho não tá contigo? O que que tu faria que se ele... Se ele tá contigo, tu não pode fazer? Porque a gente sabe que tem tarefas que se o filho da gente tá com nós, independente da idade, a gente não consegue fazer. Então, pensa. Quando ele não tá contigo, o que que tu faria? Então, eu sempre pensava, eu vou treinar, vou priorizar meu treino, porque quando ela tá junto, ainda mais agora, agora ela tá caminhando por tudo, então, se quando eu começo a treinar, que eu começo a pegar meu material de treino, gente, é muito engraçado, ela pensa que é brincadeira. Então, se eu deito no chão, ela vem por cima de mim, aí eu tenho que parar, dar atenção pra ela, sabe? Então, assim, pensa sempre quando tu for, né, tu não tá junto com os teus filhos, o que que tu faria? Isso é uma tática. Se pra ti é lavar roupa, lavar uma louça, se é ler um livro, faz isso, aproveita esse momento e deixa pra fazer as coisas que são fáceis de fazer quando tu tá com eles. Isso já vai facilitar bastante aí. Então, assim, tem vezes que eu quero arrumar minha unha, como eu gosto de fazer minha própria unha, eu quero fazer minha sobrancelha e tal, então, priorizo esses momentos que ela não tá comigo, porque eu sei que se ela tivesse, eu não ia conseguir fazer. Entendeu? Então, assim, são estratégias que vai juntando um pouquinho de cada dica, de cada coisinha, e quando vê, tu já te organizou o teu dia e tu viu que tu rendeu, porque é tão ruim quando tu te planeja e tu não consegue fazer aquilo que tu te planejou, tu fica com uma sensação de, tipo assim, ó, não consegui fazer nada. E quando tu tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo, também, eu sei que a gente é, eu digo que a gente é multifuncional, assim, a mãe, ela tem o dom de fazer várias coisas ao mesmo tempo, porém, tu tem que cuidar essa coisa de fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque às vezes, tu não consegue fazer nenhum nem outro, fica tudo pela metade. Então, sempre tenta priorizar o que é mais importante. se tu conseguir fazer mais de uma tarefa, que bom, mas se tu conseguir fazer as duas 100%, agora, se tu ver que tu vai falhar em alguma, prioriza aquela que é mais importante, tá? E te dedica naquele momento só pra aquilo. Tu vai dar, tu vai ver que a sensação vai ser muito melhor. Pra tudo, na verdade, até pra organização da casa, organização das tuas refeições, te dedica aquele momento só pra aquilo ali. não te desfoca, tá? Próximo aí, vamos ver. Rotina que atrapalha o emagrecimento de uma mãe. Eu vou dar um, exemplos aqui do que que pode te afastar aí, essa rotina que pode, vou fazer uma mãe fictícia aqui, tá? Então, vamos começar pela sexta-feira. Tem aquela, aquela famosa preparação pro final de semana que começa sempre na sexta-feira, né? Então, como é que tu começa aí a fazer essa preparação pro final de semana? Que é, na sexta, corta o carboidrato das principais refeições. Nossa, eu vou atolar meu pé na jaca sábado e domingo, então, eu já vou começar aí a cortar tudo, restringir meu carboidrato, vou comer migalhas, porque eu sei que eu vou atolar meu pé na jaca. Sábado, daí tá, fez isso, né? Chega sábado, sabe que vai ter um almoço com mega gluzeimas, vai ter o almoço, vai ter o café da tarde, vai ter a janta, o que que faz? Vou fazer jejum. Vou jejuar, porque assim eu vou garantir, né? Já que eu volto lá o pé na jaca, então eu não vou comer agora. Volta a comer exageradamente na próxima refeição. Na próxima refeição, fez o jejum, lá, sei lá de quanto tempo, desde sexta-feira, já tinha cortado os carboidratos na sexta-feira, jejuou lá de seis da tarde na sexta até o meio-dia de sábado, e daí na próxima refeição, que sei lá, que for almoço, café da tarde, come, come como se não houvesse amanhã. aí o que que ela, o que que faz? Não treina, porque, ah, eu já comi desse jeito, então vou treinar, porque é sábado, que eu tô com os amigos, tô com a família, tô aqui querendo olhar uma Netflix, quero ficar mais de uma hora olhando a internet, e daí o que que faz? Volta a fazer o jejum, porque sabe que no domingo tem mais, tem mais que me lança. E no domingo, repete a mesma rotina de sábado, não treina, não é que é domingo, que, ah, é domingo, eu não vou treinar, porque é um dia da semana, é o primeiro dia da semana, não é segunda-feira. Aí começa tudo de novo, faz o jejum, não treina, aí vem a segunda, aí começa lá as hashtags, né, foco, agora vai, segundo, correndo atrás do prejuízo, e assim por diante. Segunda, 100%, faz ali, alimentação 100%, dietinha, tudo certinho, treina, bonitinho, chega terça, dá uma desanimada, dá uma, aí pensa, tô cansada, tá frio, tá chovendo, ou aconteceu algum obstáculo aí no dia a dia, que acabou atrasando pra ir treinar, ou aconteceu alguma situação que desanimou, enfim, não treina, porque pensa, ah, também eu treinei, super bem, comi super direitinho, na segunda-feira, então eu mereço essa terça aí de comer, e sai fora na terça-feira, tá, aí o que que acontece, vai lá, quarta-feira, treina, talvez não treina tão 100%, quarta, quinta-feira, faz direitinho pra recuperar a falha de terça, né, e sexta começa tudo de novo, aquela preparação aí pro final de semana. Então aí, vamos fazer as contas. Quantas vezes treinou? Quatro vezes. Dessas quatro vezes, não foram 100% as quatro vezes, vamos ser realistas, né, não é todas as vezes que tu treina que tu diga, tu diz assim, nossa, eu treinei 100%, sempre dá uma burladinha aí, dá uma falhada em alguma série, mata alguma série, ou não vai até aquela intensidade, o pico daquela intensidade, não é sempre que tu tá 100%, correto? Sai fora da dieta, sexta, sábado e domingo, sai fora, resumindo aí, sai fora umas 20 refeições, tá? Saiu fora na terça, saiu fora sábado, saiu no domingo, totalizando aí umas 20 refeições. É um baita de um prejuízo, pensa comigo. Aí o que que acontece? Ela vem e reclama, e diz, olha só, eu treino no mínimo 4 vezes na semana, e faço a minha dieta, mas ela não conta a falha que ela teve, os finais de semana, aí ela tá sempre no platô, e vai estagnar, e não vai ter resultado. E eu sei direitinho, eu conheço direitinho esse perfil, porque tu é aquilo que tu come, tu vê a pessoa. eu sei direitinho aquela aluna que chega me dizendo, me contando uma história, dizendo, Andressa, eu tô treinando certinho, eu tô comendo tudo certinho, não sei por que que eu não tô tendo resultado, eu disse, ai, essa história aí pra mim não cola, eu já achei que eu falo isso, eu sou bem franca, quem me conhece, sabe que eu não tenho muita filtro assim, eu não tenho muito papas na língua, então o que que acontece? Eu já pergunto, eu sou bem direta, tem duas situações pra ti não tá tendo resultado, ou tu não está fazendo como tu tá dizendo, tu tá falhando ou na tua alimentação ou não tá treinando ou nenhum dos dois, ou tu tem algum problema de saúde, não tem, não tem essa de dizer que tá fazendo certinho e tu não tem nenhum problema de saúde e não tá tendo resultado, isso não existe, quem faz certinho vai ter o resultado sim, quem come direitinho, quem treina certinho vai ter o resultado, quem faz sabe disso, sinceridade em pessoa, a Bruna sabe, a Bruna me conhece, gente, não fica se enganando, tu não tá mentindo pra mim, tá mentindo pra ti mesmo, então antes de falar, contar essa historinha, pensa antes de falar, porque se vier uma mãe me dizer isso e eu olhar pra ela, eu vou saber exatamente que ela não tá falando a verdade, tá, ou ela deve ter algum problema de saúde, pra não tá tendo resultado, se realmente ela tá fazendo tudo certo, ela tem algum problema de saúde, então assim ó, no fim, os treinos são bons, aliás, no fim, os treinos bons são comidos pelos treinos ruins, assim como na alimentação, e acaba ficando no platô, tá, então todo aquele treino que tu fez de bom, e aquele que tu não fez ruim, o ruim vai comer o bom, e assim como na alimentação, aqueles dias que tu comeu direitinho, não vai adiantar, porque nos dias que tu atolou teu pé na jaca, vai matar aí os dias que tu fez certinho, tu vai ficar sempre nessa linha aqui ó, não vai evoluir, não vai ter resultado, tá, então vamos fazer uma pontinha rápida aqui ó, se tu fizer 5 refeições por 7 vezes na semana, igual a 35 refeições corretas, se tu sair 5 refeições fora, não vai agredir o teu resultado, se tu fizer as 5 refeições certinhas, 7 vezes na semana, se eu, que nem por exemplo, as minhas sogras, os meus colegas, às vezes ficam debochando, que eu sou bem combinando gente, eu sou assim ó, porém, eu cuido muito a minha alimentação, muito durante a semana, e eu não saio um sábado inteiro, e eu posso, eu poderia, ter um sábado inteiro livre, por quê? Porque no domingo eu já volto a comer certinho, então assim ó, hoje, por exemplo, hoje eu fui na minha sogra, eu comi churrasco, eu comi uma sobremesa bem calórica, mas agora de tarde, o que que eu fiz? Já comi certinha a minha refeição, que eu costumo comer, ontem eu treinei, hoje eu não treinei, poderia ter treinado, a preguiça tomou conta, mas, eu não falho, eu treino de segunda a sábado, e às vezes treino domingo, então assim, por exemplo, aliás, hoje eu não treinei né, tô falando hoje, por exemplo, amanhã, não hoje é domingo né gente, nossa, tô toda embananada, não, ontem eu treinei, então assim ó, amanhã, certo que vai ter treino, então às vezes eu não treino sábado, mas às vezes eu treino domingo, se eu não treinei no sábado, mas eu me permito fazer mais de uma refeição livre, porque eu faço muito certinho no meio da semana, então às vezes quem me conhece, sabe assim, nossa, tu é muito comilona, tu come, sim, eu posso fazer isso, eu posso, porque eu faço muito certinho durante a minha semana, se tu fizer tudo certinho, e tu tiver o resultado, tu vai aprender a conhecer o teu corpo, e tu vai te permitir a ter mais refeições livres, porque tu já sabe como é que funciona, agora para quem está iniciando, e treina só quatro vezes na semana, e fica aí saindo fora toda hora da tua alimentação, da tua dieta, não vai ter resultado, aí vai começar a ficar naquele platô, então assim, para ti, que está começando a fazer uma nova rotina, está começando aí a melhorar, a organizar a tua rotina, precisa entender que tem que fazer isso, por no mínimo aí, três meses, até o teu cérebro entender que aquilo faz parte da tua vida, que aquilo é a tua rotina, eu nem consigo, gente, esses dias eu estava até conversando com o meu marido, que a gente teve dois dias seguidos assim, que a gente comeu bastante coisas bem calóricas, assim, que não é o do nosso costume, e até o corpo da gente meio que dá uma rejeitada assim, porque a gente ficou assim bem, até meio nauseado, porque não é o de costume a gente comer aquilo, e a gente já voltou a comer certinho no outro dia, tu vai entender, quando tu fizer tudo isso certinho, que já fizer parte da tua vida, que for algo automático, tu vai entender isso que eu estou te falando, tá? Vamos lá. Próximo. Então assim, eu quero falar um pouquinho, para te entender, como é que era a minha rotina, antes de ter a aurora. Antes de ter a aurora, eu trabalhava oito horas, e eu estudava, eu vou falar um pouquinho até antes, não vou falar antes de ter a aurora, não vou falar do tempo, lá do tempo do Epo. Eu trabalhava oito horas, eu sempre treinei, o que eu fazia? Eu organizava as minhas refeições, e levava as minhas marmitas, então assim, quem me via, quem trabalha comigo, sabe que assim, eu carregava mais de uma mochila, porque uma é só das comidas, eu não levava só as principais refeições, mas eu levava os meus lanches também, porque eu passava, não só oito horas, eu passava nove horas fora, porque na hora do meu intervalo, eu não vinha para casa, na hora do meu intervalo, vem cá meu pacote, na hora do meu intervalo, sabe o que eu fazia? Eu treinava, porque como a minha casa fica longe, do meu trabalho, eu naquele momento, eu aproveitava para treinar, porque eu sabia que depois, eu ia estar muito cansada, e eu não ia ter à disposição, aquela energia para treinar, e já fazia a minha refeição, tudo lá no meu trabalho, então assim, eu já era organizada, organizada antes de ter ela, por isso que eu digo assim, tem mães que põem muita culpa nos filhos, dizem que não conseguem fazer mais as coisas, por causa dos filhos, mas talvez porque tu não era organizada antes, tu já não tinha esse hábito, quando tu tem o hábito, fica muito mais fácil, de adaptar, reorganizar a tua rotina, depois que tu tem os filhos, fica um pouco mais complicado, fica, tem coisas que tu não vai conseguir fazer, vai, vai, tem momentos que tu não vai conseguir fazer, o que tu planejou, porém, se tu planejar, vai ser muito mais difícil, de sair fora totalmente, entende? Vai ter ali, aquele plano B, como eu te falei, sempre que tu trabalha, com essa organização, de planejar, tu tem esse plano B, e daí tu não sai totalmente fora, e não fica totalmente perdida, enrolada, então assim, eu fazia isso, quando eu ganhei a Aurora, confesso que no início, nossa gente, fiquei totalmente enrolada, perdida, tinha coisa assim, eu disse, meu Deus do céu, não vou conseguir mais ser a pessoa que eu era antes, ficou tudo de cabeça para baixo, meu sono ficou desregulado, eu não sabia a hora que ela ia acordar, eu não sabia, aí logo estourou a pandemia, as academias fecharam, eu tive que me reinventar, foi aí que tudo surgiu, também um projeto para as mamães, para ajudar as mamães, que eu pensei assim, poxa Andressa, tu é uma pessoa super ativa, como é que tu vai ficar parada? Vai ficar esperando, não sei quanto tempo ia durar, essa pandemia, e eu pensei assim, eu tenho que me mexer, eu tenho que me adaptar, eu tenho que me reinventar, então foi onde eu comecei a treinar em casa, e eu comecei a ver, que se eu deixasse, para fazer comida no dia, eu ia me enrolar demais, teve vezes gente, que eu comi lanche, porque eu não consegui fazer, porque ela estava, meu marido estava trabalhando, e ela estava chorando, queria minha atenção, e imagina, eu não ia parar, tu deixa ela chorando, para fazer aquilo ali, então eu dava atenção totalmente para ela, mas acabava prejudicando todo o resto, então eu tive que me reinventar, eu comecei a ver, que se eu me preparasse antes, se eu começasse a notar, o que era importante, ia fluir muito melhor, então assim, foi experimentando comigo, que eu pude passar, essas dicas também para vocês, e ver que dá resultado, que dá certo, e que é possível sim, tu conseguir aí, um resultado excelente, um resultado ótimo, sem essa desculpa, de dizer que tu não tem tempo, que tu não tem quem deixar teu filho, que teu marido não te ajuda, blá 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 blá, tá, então assim, aqui que a Bruna falou, vamos ver, agora no final da minha gestação, ando me permitindo mais, e isso não me faz bem, porém acredito que minha ansiedade, está me dominando, como foi essa fase, ai Bruna, então assim ó, tem alguns momentos, que a gente tem que se permitir sim, eu acho que tu está em uma reta final, claro, cuida, porque eu na minha reta final, por eu me permitir, abrir muito aí, as minhas regras, né, eu tive hipertensão, eu tive uma, quase que uma, uma diabetes aí, gestacional, porque eu me, também fiquei muito ansiosa, e me permiti algumas coisas, mas isso, que nem tu falou, tu mesmo está me dizendo aqui, que não te faz bem, então assim ó, eu acho que existe outros meios, para a gente se acalmar, e acalmar a nossa ansiedade, gente, meditação, alongamentos, trabalhar com respiração, fazer caminhadas, tudo que te, deixa a tua energia, mais calma, então assim, a gente acaba jogando muito na comida, isso é um erro muito grande, e não vai fazer bem para ti, então assim, eu, eu sei, porque eu também fiz isso, entende, então, mas hoje, eu com a experiência, né, por ter feito, eu sempre disse, não faz, tem outros meios aí, que vão te ajudar, como eu te falei agora, assim, então talvez, hoje, por isso que toda mãe diz, né, que a segunda gestação, é sempre diferente, realmente, se eu tivesse outro filho agora, muitas coisas, eu ia fazer diferente, e olha, que eu treinei, tentei fazer tudo, né, o mais, dentro, saudável, dentro do possível, aí durante a minha gestação, que já me ajudou muito, mas eu podia ter feito mais, e poderia ter evitado, talvez algumas coisas, entende, então assim, é, faz parte, a gente fica assim, ansiosa, ainda mais mãe, de primeira viagem, então a gente sabe, que é um pouquinho mais complicado, mas, se a gente aprender a escutar, quem é mais experiente, né, eu sempre, eu sempre tento escutar, minha mãe, a minha sogra, que são mulheres aí, que já tem filhos, e que tem mais experiência, então a gente tem que aprender a escutar, às vezes a gente vai muito, se guia muito, muito, muito assim, pelos, claro que a gente tem que se guiar pelos nossos médicos, né, pelos pediatras, mas tem coisas, que só quem vivencia, sabe te dizer como é que é, então eu também escuto muito, né, os mais experientes, tá, então assim, com a rotina aí, né, depois que veio a Aurora, eu tive que me adaptar muito às coisas, mas algumas coisas permaneceram, como, né, eu levar as minhas refeições para o meu trabalho, continuo fazendo isso, agora com muito mais responsabilidade, porque agora eu sei o quanto é importante eu ter uma boa alimentação, por todo o resultado rápido que eu tive, justamente porque eu cuidei, tá, e então assim, não só me ajuda na minha, na minha rotina, nas minhas tarefas do meu dia a dia, mas eu também deitei mais tempo para dar atenção para ela, então tem muitas vezes aqui, que no início, eu ficava toda enrolada, porque eu não tinha me organizado, e eu acabava não fazendo nenhum, nem outro, lembra daquilo, de tu te focar, para aquilo que é mais importante, então hoje, eu tiro um tempo, né, no meu domingo, a gente já organizou as nossas refeições, então tá tudo organizado, amanhã eu não vou me preocupar, se eu quiser dormir até mais tarde, vou poder dormir até mais tarde, porque eu não vou me preocupar, que eu tenho que fazer almoço, porque já tá tudo pronto, entende? Então assim, quando tem os dois, assim, meu marido, graças a Deus, é um maridão que me ajuda demais, mas se tu tem talvez aí, um companheiro que não é tanto, assim, ou talvez o trabalho dele não permite, que ele te ajude tanto, tem que pensar nisso, entende? A gente não pode também depender das outras pessoas, tem que pensar sempre que tu é única, ninguém nasceu colado, entende? Então, quando tu faz por ti, vai fluir muito melhor, certo? Então assim, a rotina que ajuda no emagrecimento das mães é essa, é tu te organizar, é tu te planejar, é tu adaptar as situações que pra ti talvez, tá sendo difícil, tu anotar e tentar melhorar aquela rotina, até se tornar um hábito, depois, só vai e flui, sem estresse, tá bom? Então assim, ó, se tu acha, que ainda tem algo, que pode ser melhorado, ou que tu ainda tem alguma dúvida, sobre isso que eu te falei hoje, pode me mandar mensagem, vou estar te ajudando, vou estar te respondendo, isso é uma satisfação tão grande, gente, quando a gente recebe assim, feedback de outras mães, dizendo como eu tô ajudando, como melhorou a vida dela, eu recebi alguns testemunhos assim, a gente, bom, meu marido, eu sou uma manteiga, eu choro por qualquer coisa, né? Então assim, quando eu recebo uma mensagem, eu fico tão feliz, eu fico tão, com a minha energia tão renovada, e motivada, que eu pensei, nossa, é isso aí, eu tô no caminho certo, é isso que eu quero fazer, porque a gente sabe, só a tua mãe sabe, como é difícil, como tem situações assim, que só quem é mãe entende, então a gente tem que se ajudar, a gente tem que estar aqui, se unir, tá bom? Então, uma boa noite pra vocês, um bom domingo, e espero vocês aí, pro treino que vai rolar na semana, fica ligada, tá bom? Beijo, beijo, e até. Ai, obrigada Bruna, beijo.